Música Tudo começou a partir, desde o momento que a minha professora de inglês, Nancy Tomasi, ela falou que existia esse concurso e que o grande prêmio seria uma viagem para os Estados Unidos. Ela só teve um incentivo meu em sala de aula, assim como outros alunos também tiveram esse incentivo. Para poder alcançar esse objetivo de ser jovem embaixadora. Então ela me falou desse concurso, eu ainda não conhecia exatamente, mas quando eu fui procurar saber, eu me interessei e senti vontade de me inscrever e ela incentivou bastante, tanto a mim quanto aos meus colegas, como por exemplo o Nathanael. E aí foram quatro etapas, primeiro duas etapas online. E apesar de eu estar um pouco nervosa, um tanto ansiosa por estar participando disso pela primeira vez, eu estudei bastante, me esforcei muito, melhorei meu inglês e fui treinando para poder corresponder às expectativas que o programa espera. Essa conquista que nós tivemos, essa aluna ter sido selecionada, não só ela, como nós temos um outro aluno também, o Nathanael, juntamente com a Erika, eles foram selecionados. A Erika obteve a aprovação final, mas o Nathanael também. O programa Jovens Embaixadores tem duas etapas. Ou você prossegue como jovem embaixador em 12 Estados Unidos, passando um mês lá, ou então você fica classificado no programa Inmersion, que é English Inmersion Programming, que é um programa de imersão em que você se reúne com os jovens classificados para a final do Brasil inteiro e que você vai adaptar sobre a cultura inglesa, sobre a história dos Estados Unidos, da América, sobre... você vai aprender a fazer a culinária dos Estados Unidos, você vai se envolver com os jovens do Brasil inteiro. São excelentes alunos, já vinham mostrando o potencial que tinham dentro da escola, desenvolvendo os projetos da escola, e não foi surpresa para a gente o que eles alcançaram. As características que um jovem embaixador precisa ter, primeiro o aluno para concorrer, fazer trabalho voluntário há pelo menos um ano, faço trabalho voluntário há cinco anos na minha igreja, eu toco na banda voluntariamente e também trabalho em um grupo de teatro, voltado para crianças, para o público infantil. ter um bom desempenho escolar. Então, a Érica é uma aluna que foi mérito dela, né? Ela é uma aluna autodidata, ela estudou sozinha. É ser um exemplo para a comunidade e precisa ser aluna de ensino médio da escola pública e ter entre 15 e 18 anos. Eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz, eu estou muito contente, como todos aqui na escola. Eu queria ir para os jovens embaixadores, mas como não foi a minha vez, a minha vez de Érica, eu fiquei feliz, porque é uma pessoa que eu gosto muito, que vai representar o meu estado. É um fruto do trabalho deles e da escola que eles estão colhendo, mostrando que o futuro deles é promissor. As expectativas são as melhores possíveis e é uma honra poder estar representando o seu estado, o seu país, os Estados Unidos, para fortalecer essas relações culturais. A gente volta com uma bagagem muito melhor, muito maior, além da convivência com o americano. E a experiência de vida também melhora bastante. Então, para ela vai ser sensacional, ela só tem a acrescentar muito na vida dela. É importante que a pessoa acredite no seu sucesso, porque através do seu acreditar, você conhece novos horizontes. A gente fala que a educação é o caminho e fica meio sem acreditar nisso, mas a educação é o caminho. Através da educação a gente pode mudar o mundo, pode mudar a nossa comunidade, as pessoas à nossa volta. Então, corram atrás dos seus sonhos e é muito prazeroso você saber que por uma coisa sua que você lutou, você conseguiu. Não tem sensação melhor, sabe, do que você ter lutado por uma coisa e você, no final, poder receber o resultado positivo. Então, é fantástico. Corram atrás dos seus sonhos que vale a pena. Corram atrás dos seus sonhos que vale a pena.